A gestação de 13 semanas, aqui está o útero, aqui está a nuca do nenê, a cabeça, a piscina, as costas não estão para cá, a poupança está aqui, aqui está a coxa, a perna para cá, a barriga está aqui. Está conseguindo ver aí? Estou. Vamos ver o corde. O desenho não está aquela brastemp, não, mas é... Está aqui assim, dá para entender mais ou menos os meus bracinhos ali. Vamos dar um realça aqui para ficar mais fácil entender. O fêmur que aparece mais branquinho é o osso aqui, a coluna vertebral aqui. Onde tem osso fica mais branquinho, tá? Onde tem água ele fica mais pretinho, fica pretinho, né? A água é preta e o osso é branco. Olha lá no nenê, né? Ele entra de bruxos. Só para a gente ter uma noção de tamanho, da moleira, do alto da cabeça, até a poupança. Está medindo... É... 7.9, quase 8 centímetros. 7,5 centímetros. Ui, a nenê já virou. A moralidade está muito contrária. A cabeça fica um pouquinho para cá, é. Olha o coração batendo aqui. A boca mexendo. Mexe um pouquinho para nós, nenê, agora. A cabeça está para baixo, né? A testa está para baixo aqui, ela nunca está para cima. Essa bola aqui é a cabecina ali. Mexe, nenê, mexe. Essa parte branca é para a senta, tá? Aham. Escuta a água para a senta. Aqui é o cordão umbilical. Vamos ver o cordão umbilical. Olha o cordão umbilical. Olha o cordão umbilical. Parece um fiozinho colorido ali. Aham. O cordão umbilical. Opa, mexe. Olha o braço aqui embaixo do rosto. Aqui está a coluna vertebral. Opa, não. Como é que nós vamos fazer relação à genital, ao sexo, nenê? Só. Só falar, mesmo. Vocês vão fazer uma revelação? Não. Não. E aí? A mamãe está assistindo já aí, ou não? Tá, meu. Não, vamos limitar todo mundo, a família inteira. A família tá em peso, hein? A Isabel comitou. Ela acha que é o que, a Isabel? A Isabel? É. Acho que ela acha que é menino, né? É. Olha as duas pernas, Daniela. Tá vendo as perninhas? Não. Dá um zoom aqui. Isa Thalita? Isabel Thalita? Tá ansiosa. Vanessa Gonçalves, minha super fã. Bom dia. Bom dia, doutor. Sete semanas. Sou de São Paulo. Muito bem, patriarca São Paulo. Kátia Aparecida é minha mãe. Bom dia, dona Kátia. Estamos vendo aqui, é netinho ou netinha. Vamos saber daqui a pouco o que é. Aqui estamos vendo as pernas. Aqui tá a cintura. Aqui tá uma coxa, outra coxa. Joelho, joelho, perna em pé. Tá vendo? A genitália é aqui no meio, ó. A genitália é aqui no meio. É aqui nessa região aqui. A gente vê o cérebro olhando o meio das pernas, né? Não é pelo batismo do coração, nem no cara da placenta, nem tamanho do nenê, nada. A gente vê a genitália mesmo. As perninhas, né? Os pezinhos estão aqui. Aqui é a parede do útero. Escuta do água. Aqui vão entre as pernas, né? Esse mais branco é o fêmur, que é o rosto da perna. Aqui tibia e fibra. Estão misturados com os rostos da perna. Já é barriga do meu nenê. Perninhas compridas. Deve também de barriga pra baixo. O braço tá aqui, ó. Ombro aqui, o cotovelo. Olha lá a mãozinha pra cá. Tá mexendo, né? Presta atenção na região do coração que é aqui, ó. A frequência do coração... 158, 158 batimentos por minuto. 158 batimentos por minuto. Ariadna, Luísa... Menininha, será? Fernanda Nogueira, campo menina. Todo mundo está no menino. Esse pessoal que tá sentindo no... Ficando na transmissão, isso é tudo o pessoal que já... Não é o primeiro que estão vendo, não. Não é o primeiro que estão vendo. Com isso, quer dizer que esse pessoal é treinado. Eu tô treinado já, esse pessoal. Ah, Jacque, tá assistindo. A mãe quem que é? É a minha tia dela. A tia, a tia tia? Tia. Bom dia, tia tia Jacque. É. Ela que recomendou você pra gente. Gostei de você, hein, Jacque. Gostei muito de você, hein. Obrigado por indicar aqui a clínica. Aqui a barriga branha negra, as perninhas e os pés. A placenta posterior. Essa parte é uma jovem que é placenta. Aqui é líquido anemiótico, ou parece um cotovelo ali, ó. Aí vem os cabestandos membros, coluna. Essa mão escura aqui é estômago. Vamos ver agora os joelhinhos dobradinhos ali, né. Vamos confirmar agora a região da genitália e o sexo do neném, então. Aqui é a bundinha do neném. Ups. Atenção, atenção. O neném é o sexo, o sexo. Primeiro filho de vocês, né? Sim. Intuição materna. Olha a pergunta desafiadora. Opa, a terna. Ninguém vai falar nada aí? Eu acho que é menina. Eu acho que é menino. Atenção. Quem será que vai acertar? A mãe acha que é menina. O pai acha que é menino. É. A bundinha mexendo. A bundinha tá mexendo lá. O neném é o sexo, sexo, sexo. Então, aqui tá uma coxa. Aqui tá a poupança do neném. A outra coxa. É menina? Sexo mui, é sexo gatinha. Sexo feminino, é homem e menina. Ah, eu acertei. É menina? Mulher, é menina. Eu digo que esse pessoal é tudo treinado, já tudo sabe o que é. Sexo feminino, é uma menininha, mulher. Rúbia Garcia jogando um pouco de confete aqui. Muito obrigado, Rúbia. Agradeço, eu agradeço. Não é tudo isso não, mas agradeço. Muito bem. O pessoal do Insta também tá aqui. A Thay Domingos. Vou acenar pra ela. Daniele também. Bom dia. A Thay Svili já sabe que é uma gatinha. A Ariadna tá mandando parabéns para os seus pais. A Malaís é minha irmã. Ah é? É. Titi, ela tem filho já ou não? Tem dois. Ah, tem dois? E a homem. Ela é a homem. Ah. O irmão vai ter uma menininha aqui. Luara Soares. Raina. Gisele Machado. Tão mandando bênçãos para vocês aí. Muito obrigado. Obrigado. Rúbia Garcia também. Ah, o pessoal falou, acertei. É a Isabelle. É a Isabelle. Parabéns aos pais, além da princesinha. Essa mulher tá dando muita... Essa semana tá dando muita mulher. Ela tá assistindo. Ela tá dando muita mulher. Obrigado da audiência. Pessoal, muito obrigado por acompanharem aqui. Deus abençoe a todos. Muito obrigado. Até mais. Tchau, tchau, tchau. Até a próxima transmissão, pessoal.